Mais um vídeo com vocês Vou jogar Mega Man Eu não estou entendendo nada Que vocês vão jogar Eu acho que eu não vou jogar Abatlante Vamos, vamos, vamos Isso aqui pula pra voar Isso aqui dá um super ataque Que? Vocês viram? Eu acho que o Mega Man Mas que é um cimento barata Deixa eu não Vou jogar Só pra ver que é igual que eu peço Isso aqui é o Mega Man É um super ataque Que? Não, eu não peguei o N Não, eu nunca Consegue pegar o N Que que o N faz? Que que o N faz Gente, completo Desse Não vou continuar Continuar, 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 continuar Continuar, continuar Não Eu tenho que pegar o Zinho Não cai Que? Eu choro Eu tenho que pegar o Zinho Que são energias Não Mas eu sou um rolo Cagado É 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 Eu vou já... ...araz o estrito agora Eu vou daí... Mas o que é que eu sou? Eu não sei mesmo Não! Não, porque eu não sei... Eu nem super mal de roach Que anões! Gente, é muito cagado Eu vou ficar antes de uma vez Não, eu devia tentar fazer um jogo Eu tô muito pensativo Agora eu subi Sobe desse fogo, cai desse fogo Sobe desse fogo, cai desse fogo Sobe desse fogo, cai desse fogo Uau Não é isso Não, tá sério Gente, eu quero ver caminho Isso tá muito cagado, sério Deixa que eu durmar também É tão pequeno assim Sobe de uma vez Aqui Ela sumiu Não, gente, tem que comer Não, eu sou muito burro nisso Primeira vez, não Eu tô muito cagado Que cagado difícil Isso é sem querer Isso As baratinhas As baratinhas pra gente Esmagando tudo Sobe 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 Gente Esse fogo É muito cagado É muito cagado Se eu tô caminhando Se eu tô caminhando Mas se eu Espera aí, gente Gente, vou ficar aqui mesmo Meu Deus É muito cagado, sério Cagado Cagado